Bora, boy! Vai! Acaba! Vai, boy! Aê! Olá galera, eu sou o Luciano Boi, fiz a seletiva para o Scalos dia 20 de janeiro, fiz três lutas, a primeira luta fiz com o Carioca, ganhei por conta, a segunda fiz com o Paulista e a terceira final fiz com o Argentino, duríssimo, graças a Deus consegui minha participação com o evento do Scalos agora dia 12 de abril, um dos maiores eventos de trocação que apareceu agora. do José Aldo, do Emerson Paultão, queria convidar todos aí para estar assistindo a minha luta do canal Combate e também pelo território do Felipim, a minha preparação já está quase na reta final, estou me sentindo bem, estou sem lesão, estou bem fisicamente, e agora é só preparar agora, só para a reta final agora, a preparação física está sendo forte toda sexta-feira. Olha aí galera, agradecer também todos os meus treinadores aí, Pedro Novaes, Muay Thai, Romulo Chin, Mestre Chin, agradecer também o preparador físico aí, o Formiga, e agradecer também todos os meus colegas de treino aí que me ajudam na minha preparação aí, é isso aí galera, tamo junto, vamos lá, em busca mais de uma vitória, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.